Tudo bom? Boa! Oi gente, tudo bom? Tô com meu celular aqui de novo, tá? Aí eu tô lendo vocês, tô lendo o chat aqui enquanto vocês vão falando comigo, tá? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Opa, meu retorno, meu Deus. Aí, ótimo. Então sejam todos bem-vindos. Nossa ideia aqui é continuar a nossa formação, né? Se tiverem algum questionário, alguma coisa aí, Rodrigo, pode me falar, tá? Vou responder você sem o menor problema. Oi João, legal saber que você é de Faxinal do Céu, tá? Não conheço a cidade, cara. Boa tarde, Márcia, César. Tordes, tudo bom? Então vamos lá, gente. Eu quero colocar meu celular aqui em cima. Pra ver se eu consigo, de alguma forma, não ficar olhando... Droga, fiz alguma coisa de errado aqui. Voltou, gente. Eu quero deixar meu celular aqui pra cima. Eu não... Ah, não vai dar. E daí fica olhando pra baixo, né? Bom, vamos lá. Bom, a nossa ideia aqui, pessoal, é fazer esse conteúdo. A gente tá na live 8. A gente tem várias lives aí, tá na playlist. Vocês, caso vocês tenham perdido alguma, sempre tá disponível pra vocês. A gente tá fazendo essa formação aí, inicial, super básica, pra gente começar a tratar com os conteúdos. E à medida com que vocês forem se sentindo cada vez mais seguros e seguras com o conteúdo, nós vamos disponibilizar outras maneiras de formação, tá bom? Mas, por enquanto, vamos focar bastante em aprender, treinar os primeiros códigos, treinar os primeiros passos, pra que a gente se sinta cada vez mais confiante dentro de uma sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente vai criar hoje, então, a raquete do nosso oponente. Beleza? E a ideia aqui é meio que finalizar o jogo, praticamente. Criar um sistema de pontuação. Fazer, finalmente, terminar o curso do JavaScript, né? Do Pong, Jogos Clássicos, parte 1. Nosso objetivo aqui hoje, então, é terminar o nosso momento aqui de cursos e avançar, né? Finalmente, a gente poder ir progredindo nos nossos encontros, melhorar as nossas habilidades, enfim, conhecer coisas novas. A gente não vai focar só em um conteúdo, a gente vai tentar explorar o máximo possível. Beleza? Então, essa é a aula 6 do RCO. Caso vocês tenham alguma dúvida do conteúdo, lembre-se. A gente tem slide, a gente tem exercício, a gente tem o curso na Alura, a gente tem as lives, a gente tem a formação, a gente tem vídeos na RCO, enfim, um monte de coisa pra ajudar vocês se sentirem cada vez mais confiantes, né? Mas tem uma coisa que eu não consigo fazer e estudar por vocês. E aí eu preciso, de fato, do comprometimento de vocês e aí que vocês sejam meu parceiro aí pra conseguir fazer a nossa raquete, a pontuação, finalização do código. Esse momento, então, é o momento que a gente vai tentar desenvolver o código junto. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem ir tentando fazer junto comigo e tirando dúvidas, né? Pra que vocês se sintam confiantes na sala de aula. Já falei isso, mas vou repetir novamente. Bom, vocês precisam ter realizado o jogo do Pong lá, do Scratch. Lembra que a gente já fez isso nas duas primeiras aulas do RCO. A gente tem... Vocês têm que entrar no P5 e também tem que ter importado a biblioteca do Collide que nem a gente fez na aula 5 do RCO. Tá bom? Então, as aulas, elas são meio que pré-requisitos pra essa. Sem ter terminado a aula 5, a gente não consegue ir pra aula 6. Sem ter terminado a aula 4, não começa a aula 5. E assim sucessivamente. Mas é importante vocês saberem disso, tá? Mais pra frente vão ter conteúdos que vão ficar um pouco mais descolados. Então, não necessariamente eu preciso ter feito a aula 6 pra entrar na aula 7. Não necessariamente eu preciso ter feito a aula 8 pra fazer a aula 9. Enfim, aí fica um pouco mais tranquilo. Mas por enquanto a gente tá muito juntinho. Muito conectado aqui pra fazer essas coisas acontecerem, beleza? Então, eles são essas duas últimas aulas aqui, tá? Se a gente vai criar a raquete do oponente, a gente vai editar o placar também. Vou criar um placar com vocês super simples. Não vou avançar muito aqui. Mas é só pra vocês verem que existem possibilidades um pouco mais simples de serem feitas. E não precisa fazer exatamente o que está no curso, né? O importante é vocês aprenderem a programar. E aos poucos a gente vai construindo junto nossos cursos, beleza? E aí sempre, cada aluno precisa ser protagonista do seu próprio código, né? E aí a gente pode tentar soltar eles pra fazer alguns projetos, algumas ideias. Mas pensem que fazer exatamente o que está no curso, a gente recomenda pra caramba. Mas assim, aluno fez, quer fazer diferente? Gente, ele é protagonista. Vamos tentar deixar ele como centro de aprendizagem, tá bom? Esse aqui é o P5. Novamente, vou explicar ele aí. A gente vai ter que entrar no editor, tá? Então não se esqueça disso. Entrou no site do P5.js, tem a opção de editor. Aqui vocês conseguem digitar os códigos de vocês, né? Começar a desenvolver os códigos, os algoritmos, enfim. Pra poder construir o nosso raquete, o nosso joguinho do Pong. Lembrando novamente, esse slide, a mesma slide que estava na formação anterior, né? Na live anterior, na live formativa. O P5, ele funciona super bem no celular, gente. É muito melhor que o Scratch. Então pode ser uma ótima ferramenta aí pra vocês. Então caso vocês estejam com dificuldade, lá no Scratch, né? Não se apeguem tanto a isso. Vamos tentar focar, avançar com o conteúdo pra que o aluno tenha um momento de testar o código dele no celular. É super responsivo esse site aqui no celular. Funciona muito bem. E aí quanto maior a tela do celular, melhor fica, inclusive. Tá bom? Uma ótima oportunidade pra vocês aí fazerem com que eles avancem um pouquinho mais e pratiquem cada vez mais os códigos, enfim. Não só acessar os cursos, mas também praticar. Que é muito importante. Talvez mais do que assistir os cursos. Beleza? Esse é o nosso código da aula passada. Meu Deus, quanto código, Marcelo, socorro! Sim, a gente desenvolveu tudo isso na aula passada. Então tem bastante coisa aí e a gente vai aumentar ainda mais, tá? Então caso vocês tenham algumas dúvidas com relação a esses códigos que estão aqui, sugiro vocês assistirem a live anterior, tá? Pra gente não se perder, beleza? Ó, inclusive eu tô achando um erro aqui, ó. Tem duas vírgulas. Vou até editar isso aqui pra corrigir, porque isso não é correto. Acho que fui eu que errei aqui. Beleza? Tá aqui de novo, deixa eu ver se eu corrigi. Pronto, acertei. Então tá aqui, corridinho. E a gente vai fazer o nosso código, né? Slide super rápido, passando super ligeiro pra gente conseguir desenvolver os nossos códigos juntos. E a ideia é vocês irem testando juntos, tá bom? Deixa eu ler alguns comentários aqui pra ver se tá tudo certo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde todo mundo. Boa tarde. A Dulce tá falando que não tem acesso. Professora, aí a recomendação é o seguinte, a gente tem que reportar isso pros núcleos, tá? Primeiro passo. E aí os núcleos, eles acabam encaminhando essas solicitações pra nós. A gente precisa saber também a data que você foi suprida. Pra gente ir liberar o seu acesso, tá bom? Muito importante. Outra coisa, verificar se o e-mail que você colocou lá no seu suprimento, ele tá certo, tá tudo ok. Se eu roubo escola, enfim. O importante é você estar com os seus dados lá super atualizados pra gente liberar o acesso corretamente pra você. Lembrando que os alunos e alunas, professores, professores que tiverem o acesso liberado, vocês vão receber um e-mail da própria Alura. É um e-mail automático, tá? Informando que vocês tenham com acesso já. Então tá tudo certo pra começar a acessar a plataforma, tá? Caso você tenha dificuldade ainda, professora, novamente. A gente tem um monte de live aqui, tá bem no canal da CED. Eu vou desenvolvendo os códigos juntos, né? Aula a aula, então pode ser um material de apoio pra você estudar por enquanto. Até o seu acesso não tá liberado, tá bom? Então minha dica, eu acho que essa pode ajudar você bastante, tá bom, professora Dulce? Vamos lá, gente. Bom, esse aqui é o código da aula 5, né? É uma live 6 aqui, ó, nosso código eu já tinha deixado. Lembrando, novamente, cursos aqui do Jogos Clássicos Parte 1, se vocês forem assistir. Importante, a gente vai tá falando desses dois últimas aulas aqui. Então podem ajudar vocês pra caramba, vocês irem progredindo no código e não só olhar a formação, tá? Tem um outro instrutor, o Gui Lima. Inclusive fez uma live comigo na quinta-feira passada, né? A gente conversou um pouquinho, a gente desenvolveu um jogo junto. E aí a gente também tá falando de um professor, um instrutor diferente, pra ajudar vocês. Então não só eu tô fazendo, mas existe um outro professor que pode te auxiliar também, pode tirar sua dúvida e pode ter uma didática diferente, talvez melhor. Enfim, cada aluno aprende de um jeito, cada professor também, né? Professora. Então vocês podem tentar descobrir aí o jeitinho mais adequado pra vocês aprenderem, beleza? Então o primeiro passo é aqui colocar o nosso código pra rodar e a gente ver o que vai tá acontecendo, né? Aqui me parece que tá tudo ok. Ó, tem alguns bugs. Acho que o tamanho dessa bolinha aqui tá muito grande, tá? Então já vou diminuir. Ó, e aí a bolinha tá aí, tudo certo. Aperto o seta pra cima e seta pra baixo. Tá funcionando minha raquete. Ó, tá colidindo. Tudo certo, né? E tá faltando a gente fazer o quê? A raquete do oponente. Ou seja, eu vou até tirar essa velocidade aqui, só pra gente ficar com a bolinha parada. Pra eu conseguir ver o que tá acontecendo. A gente vai desenhar uma raquete aqui, ó, tá? E a gente vai testar alguns valores. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a raquete do oponente. Então, act. E aí eu vou ter que desenhar. Mas aqui tem o x raquete do oponente, por exemplo, mas eu não declarei essa variável, né? Qual que é essa variável? A gente vai ter que declarar ela aqui embaixo, ó. Então, pode ser em qualquer local, tá gente? Desde que seja fora da função draw, né? E fora da função setup. Pode ser aqui em cima. Enfim, tem que ser fora das funções, tá? Importante. Ó, então raquete do oponente. Eu vou colocar um valor aqui. Vai ter também o y raquete oponente. E vai ser o mesmo valor da minha raquete aqui, ó. Pra ela ter a mesma altura, tá bom? Marcelo, por que você colocou esse valor aqui de 585? Deixa eu até aumentar um pouco aqui, né? O código, pra ficar um pouco melhor a visualização de vocês. Por que você fez isso aqui, Marcelo? Bom, vamos lá, gente. Eu vou criar minha raquete. E toda vez eu já fiz isso na aula passada, né? Mas se eu explicar pra vocês aqui, vocês vão ver que o primeiro ponto, o x e o y, é o primeiro ponto do canto esquerdo superior, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, o primeiro ponto de esquerdo superior. E aí a gente vai colocar, tem 5 de espacinho aqui, ó. E eu quero 5 de espacinho aqui também. Então, eu tenho que levar em consideração a raquete do oponente mais o comprimento pra chegar a 5. Tá? Não sei se vocês entenderam muito bem, mas a gente pode até pegar um pint aqui depois e desbruçar, tá? Pra mostrar, fazer os códigozinhos juntos. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. X raquete do oponente. Vou colocar Y raquete do oponente. A raquete comprimento e a raquete altura. Eu vou fazer o mesmo valor. Por quê? Eu quero que ela seja do mesmo tamanho. Eu quero que ela seja bonitinha e igual. Tá? Então, opa. A gente vai deixar ela idêntica. Beleza? Ó. E aí, eu tenho as duas saquetes, ó. Perceba que eu tenho a mesma distância que eu queria, né? Então, é muito importante a gente deixar bem simétrico, beleza? Então, por isso que eu coloquei 585. Ah, mas Marcelo, por que que não é 595? Já que tem esse valor aqui de 600, que é o máximo. Novamente. É esse valor, mais o comprimento, pra ficar faltando 5. Tá? Esse é o espacinho. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu código, né? Tá funcionando. Só que se vocês forem ver o código, gente. Isso aqui tá uma bagunça, vocês não concordam? Ó, aqui eu tô falando de desenhar a bolinha. Aqui de movimentar a bolinha. Aqui tem as colisões da bolinha. Aqui tem a colisão da raquete do círculo. Aqui tem uns comentários. Aqui tem a movimentação. Enfim, tá muito bagunçado isso aqui. Como é que eu vou conseguir fazer futuramente pra mexer nesse código? Ou se eu entregar esse código aqui pra alguém, será que alguém vai entender o que que isso aqui tá acontecendo? Provavelmente não, tá, pessoal? Provavelmente não. E o que que a gente faz pra deixar o código cada vez mais organizado e melhor, ter uma leitura um pouco melhor? A gente cria funções o tempo todo. Isso eu não criei com vocês ainda. Tá bom? A gente vai fazer diferente aqui, ó. Então, esse código que tá comentado, eu vou apagar ele. Porque a colisão que a gente fez lá na aula passada, mais que nós utilizamos o Collide Rect Circle aqui, né? Que é a biblioteca pronta. Dentro lá do Collide, enfim, tem essa biblioteca que tá prontinha aqui. Um monte de comando que a gente não precisa conhecer, não precisa se preocupar. Isso aqui tudo tá feito. O importante é, tá colidindo lá e tá tudo certo. Mas, Marcelo, por que que você tá fazendo isso, né? Por que que você tá pedindo pra eu aprender alguma coisa, sendo que você nem tá me ensinando? Como é que eu vou explicar isso pro meu aluno? Professor, do mesmo jeito que tem lá no Scratch o comando se tocar na borda, volte, tem um monte de algoritmo do mesmo jeito que tá aqui, um monte de código que às vezes nem a gente entende, mas a gente vai usar do mesmo jeito. Porque senão a gente não consegue avançar no conteúdo. A mesma coisa acontece pra outras ferramentas e vocês vão descobrir isso conforme o tempo for passando, tá? A gente usa muito código, a gente reutiliza muito código que já tá pronto. Muito importante vocês pensarem nisso, tá? Se eu não utilizar código dos outros, eu dificilmente vou conseguir avançar nos conteúdos porque eu não quero que vocês entendam tudo que tá aqui, tá? Às vezes os algoritmos são muito complicados, muito densos e não é o momento pra gente entender isso agora, tá bom? Então a gente volta aqui na nossa parte do nosso código e eu vou deletar isso aqui, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a organizar o meu código. Então, por exemplo, eu vou falar pra mostrar a bolinha. Então mostra a bolinha. Eu poderia ir além, eu poderia colocar assim, mostra, movimenta a bolinha. Ou seja, eu quero mostrar e movimentar ela. Tem como fazer isso? Tem. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar uma função e vou criar uma função que faz exatamente isso pra mim. E eu vou descobrir onde tá no meu código, aonde que mostra e aonde que movimenta. E tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma função mostra, mostra, movimenta, movimenta, bolinha. Tem que ter o mesmo caixa alta aqui, o mesmo caps lock, tem que ser o mesmo texto, tem que ser igualzinho que tá aqui, ó. Se não tiver igualzinho, vai dar ruim. Tá bom? Então, igualzinho. Tem o abre chave e fecha chave, ó. Eu pego esse código que tá aqui, eu recorto e colo. Tá numa formatação estranha, Marcelo. Organizar código. E aí, esse código que tá aqui, ó, eu vou até jogar ele pra baixo. Ó. E aí ele já tá movimentando a minha bolinha. Além de mostrar, ele movimenta a minha bolinha. Mas não tá movimentando. Não tá movimentando porque a gente colocou zero aqui lá no começo, lembra? Pra poder mostrar o código, pra não deixar a gente maluco, pra não desviar a nossa atenção. Tá bom? Aí tem a opção também, de desenhar, mostra, movimenta, raquete. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. E aí, a minha raquete ou a raquete do oponente? Aí vai vocês, né? Ó. Essa aqui é a raquete do oponente. Então, eu vou deixar essa aqui pra cima. Mas eu posso organizar. Então, essa aqui é a raquete que eu fiz. E essa aqui é a seta pra cima e seta pra baixo pra movimentar a minha raquete. Então, Function de novo. Mostra, movimenta, raquete. Abro, fecho. Abro, fecho. Copio e colo. Ó. Você não tá mudando nada, Marcelo. Sim. Eu tô organizando o meu código, tá? Pra deixar ele cada vez mais organizado. Ó. A raquete tá funcionando. Perceba que agora ela tá movimentando as duas. Tem alguma coisa de errado aqui. Né? E vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Tá bom? Ó. Ó. Tem a raquete do oponente. Y raquete do oponente, ó. E achei o erro. Agora, pronto. Resolvido. Né? E aí vocês vão conseguir ir organizando o código de vocês à medida com que o tempo for passando. Ó. Tem a colisão da raquete. Ó. Tem, é... Tocar na borda. Ou seja, a colisão. A gente pode até fazer assim, ó. Uma função C Tocar Na borda Volte. Que é a mesma coisa que tem lá no Scratch. Sabe? Aquele bloquinho. E o que que tem dentro daquele bloquinho? Tem isso aqui, gente. Tem uma função que faz isso pra gente. Que é essa parte aqui, ó. Então, function Se tocar Na borda Volte. Deixa eu ver se eu copiei certo. Aí eu deleto aqui. Coloco aqui embaixo. Ó. Código. Organizo de novo. Se tocar na borda Volte. Se tocar na borda Volte. Ó. Então, eu tenho o mesmo Algoritmo, né? Vamos testar aqui. Coloco um 6. Coloco um 6 aqui também. Ó. Tá funcionando, né? Ó. Se tocar na borda Volte. E aí, vocês têm dificuldade Às vezes pra entender O que que tem lá Naquele bloquinho É exatamente essa função Que tá aqui, ó. Se tocar na borda Volte. Mesma coisa. Né? Muito legal. Só que aí ele faz algumas Desconsidera Ele desconsidera alguma coisa, né? O raio Enfim Um monte de coisa aqui Que a gente É específico pro JavaScript Que a gente tá usando o Circle. Bom? Deixa eu voltar aqui no Como é que tá o chat. Ó. Marcelo, vamos fazer Linha divisória nas quadras? Onde eu posso acessar O código pronto? Professora Giovana Tem os códigos prontos Dentro do curso da Alura, tá? Uma das últimas atividades. Dá pra ver esse código. Ou seja E aula a aula Inclusive você consegue Acessar esses códigos. Ô Marcelo, aqui eu Tô fazendo o código De um jeito diferente, tá bom? Mas é importante Vocês irem testando também Não só copiar, gente. Por favor Tentem colocar a mão na massa. Recomandar um print Dessa tela Nos códigos no WhatsApp Tentem testando também Não só copiar, gente. Por favor Tentem colocar a mão na massa. Tem, mas assim Não sei se vai te ajudar muito Acho que o link da live Que tá te mostrando já também, né? Só pausar o vídeo Não só copiar, gente. Por favor Tentem, mas assim Tem todo o material de apoio Pra vocês Não tô fazendo nenhum jeito Nessa live Tentem mostrando já, tá bom? Só pausar o vídeo Não só copiar, gente. Por favor Tentem, mas assim Tem todo o material de apoio Pra vocês Não sei se não tô fazendo nenhum jeito Nessa live É diferente Tá bom? E aí, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer agora A movimentação da minha raquete? Então pensa Eu tenho E aí, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer agora A movimentação da minha raquete? O áudio da live tá duplicado Então pensa Ah, tô falando aqui Eu tenho E aí, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer agora A movimentação da minha raquete? O áudio da live tá duplicado Aí, falaram que arrumou agora Tá Melhorou? Melhorou? Ok Me dê um joinha, gente Ok, ok, ok Perfeito, perfeito, perfeito Tá Arrumou Ótimo Ufa Boa Aí, pra saber se tá todo mundo presente É só colocar um áudio ruim, né? Aí, galera, já Manda ver Todo mundo comenta Olha que loucura Porra Ai, ai Vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a movimentação da raquete Tá? Ó Vamos colocar essa raquete aqui Pra funcionar Né? Vamos colocar ela pra movimentar À medida com que a bolinha for movimentando O que a gente vai fazer? Eu vou criar mais uma função, tá? Movimenta A raquete Oponente Beleza? Ó Beleza? Vamos fazer o seguinte Function de novo Movimenta Raquete Oponente Marcelo, por que que você faz isso? Novamente, gente Pra organizar o código Marcelo, mas eu não quero fazer isso Tem problema? Não, não tem problema O único problema que vai acontecer É que vai ficar muito difícil de vocês Mais pra frente Mostrar esse código pra alguém Vai ficar cada vez mais complexo, tá? Então, ó Movimenta a raquete do oponente O que que eu posso fazer? Eu posso falar aqui o Y raquete Oponente É igual ao Y Bolinha Tá? Vamos ver o que que isso vai acontecer Ó Tá movimentando já Calma aí Deixa eu arrumar um código aqui Ó Tá movimentando Mas se vocês forem ver A bolinha tá batendo Exatamente lá no canto Superior, ó Ou seja Tem algum erro aqui Por quê? Lembra que eu falei pra vocês Que a primeira coordenada Do X Do Y da raquete É o canto superior Lá do esquerdo Ou seja Eu preciso fazer de algum jeito Que bata no centro Da minha raquete E isso Se vocês forem ver É Y raquete oponente Mais raquete Mais raquete comprimento Ó Mais raquete comprimento Só que ela vai O comprimento inteiro Mas eu quero dividir por dois Ou seja Pra chegar aqui no meio Ó Matemática isso aqui Hein gente Só que se eu colocar Esse código pra funcionar Isso não vai funcionar Já tá até dando um erro aqui Ó Por quê? Eu preciso pegar Esse valor que tá aqui E passar pro outro lado Da equação Que é pro lado direito Se tá somando Vai passar pro outro lado Diminuindo Matemática gente Ó Então vou lá Vem aqui Menos Raquete comprimento Vamos colocar o código Pra rodar Ó E agora Será que foi? Deixa eu ver Pera aí Não foi ainda Deixa eu tentar ver O que tá acontecendo Y Bolinha Raquete comprimento Raquete comprimento Raquete comprimento Vamos colocar tudo aqui Vai Ver se vai funcionar Ó Não funcionou também Y raquete do oponente É igual Y bolinha Menos raquete oponente Ó Vamos fazer junto aqui Menos raquete comprimento Não é raquete comprimento Marcelo É raquete altura Por 2 Ó É altura Aí agora Tá no centro Ótimo Boa Ó Agora tá no centro Então é importante Tá A gente É Ir revisitando aí Os códigos Olhando com carinho Perceba que eu coloco Um comando E eu testo Coloco um comando E eu testo Coloco mais uma linha E testo É assim que a gente vai conseguir Desenvolver o nosso código Se não vai ficar muito difícil Vocês desenvolverem tudo E depois testar Porque a gente tem que saber O que a gente tá fazendo Por exemplo Eu confundi o comprimento Com a altura Beleza Acontece É só ir testando E a gente vai vendo Ó Agora tá tudo certo Mas do jeito que tá aqui Se eu fizer a opção De colidir Cara Vai Nunca vai fazer ponto aqui Ou seja Tem que fazer Mais alguma coisinha Pô É mais 30 Que coloca É menos 30 Que valor que eu coloco Marcelo Menos 50 Mais 50 Aí cabe a vocês Forem testando Tá bom Ó Dá pra ir ver Tá sempre pegando Aqui embaixo Posso colocar 50 Pô Será que vai dar certo Ó Enfim A gente vai Tentando testar Os códigos Pra ver se de fato Tá funcionando ou não Beleza Mas não tá colidindo ainda É Mas a gente conseguiu Movimentar a raquete Que já é alguma coisa Como é que eu vou fazer Eu vou fazer a opção De colidir a raquete Né E se vocês forem ver A gente já tem um código Aqui que faz isso Pra gente Né Só que ele faz isso Pra minha raquete É Normal Ou seja Tá faltando Eu melhorar O meu código Pra fazer A minha raquete Do oponente Também Com o mesmo código Que eu tenho Mas mesmo assim Não sei Marcelo Tô aprendendo ainda Não sei fazer isso Que você tá falando Pra mim é difícil Entender Tem problema Eu criar duas Linhas de comando Aqui Um hit 1 E hit 2 Não Vamos fazer junto Ó Então posso criar Mesmo jeito que eu fiz Na aula passada Let hit 2 Igual false Ó E eu vou copiar Esse comando Que tá aqui Ó Vou copiar Isso aqui Igualzinho Vou copiar os dois Ó Copio Colo Tá Ó Tenho dois comandos Iguaizinhos Ó Hit Collide Rect Circle Igualzinho 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 Aqui um if Troca Aqui mesma coisa Mas aqui vai ser X raquete oponente E y raquete oponente Esse código aqui É Hit 2 E hit 2 Se for também Porque a gente declarou A variável lá Hit 2 Tá Será que o nosso código Já vai funcionar? Será que a raquete Vai fazer a colisão? Vamos testar Ó Já tá fazendo a colisão E aí Pô Tá certo isso aqui? Será? Será que dá pra fazer melhor? Dá pra deixar mais bonito? Dá Certamente dá Pessoal Mas aqui novamente A gente vai no tempo de vocês Pra que todo mundo entenda O processo Tá É Eu vou colocar Como que eu faria aqui Tá bom? É Se vocês forem ver Tem dois comandos aqui Que eles fazem a mesma coisa Isso aqui poderia virar uma função E é exatamente Esse o motivo da função É fazer Reutilização de código Pra duas vezes Ou seja Marcelo Vale a pena Eu escrever Da 58 Até 69 Ou seja 11 linhas de código 11 linhas de código Pra fazer a mesma coisa Eu posso criar 22 linhas de código Pra fazer a mesma coisa Que 11 faria Tem um ponto E a gente vai conseguir fazer isso Como que eu vou conseguir? Vou criar mais uma função Ó Vamos criar mais uma função Colisão Raquete Colisão Raquete E aí Se vocês forem ver Toda vez Quando a gente vai criar Essas funções Tem essas chaves Aqui Que você fala Cara Pra que que serve Esse negócio aqui Por que que isso aqui tá Eu abre e fecho Abre e fecho Abre e fecho Por que que eu já não tiro Isso aqui antes E deixa pra lá Por que que tem que ter Esse negócio aqui É Pra Pra que a gente vai fazer agora Tá Então já vou explicar Mas deixa eu colocar aqui O colisão Raquete Function Function Colisão Raquete Vou abrir fechado O mesmo jeito Que a gente fez O tempo todo Abro aqui Fecho aqui Beleza? Ó Tem um hit 2 aqui Nem vou mexer nele Ok? Lá Aqui Vocês vão ver Que vai ter a opção De colocar A gente pode colocar Dois parâmetros aqui Porque se vocês forem ver A gente só tá O rect circle aqui Ele tá fazendo a mesma coisa Pra esse parâmetro Esse 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 E esse Lá a única coisa Que tá mudando é Raquete do oponente Y raquete do oponente E o X raquete Aqui ó Mesma coisa Ou seja Se eu falar assim ó Esse aqui vai fazer O X raquete E Y raquete E o de baixo Vai fazer a mesma coisa Colisão Raquete Mas vai ser X raquete Oponente Y raquete Oponente Ou seja É Aquele comando Que tá lá Tá fazendo duas coisas Que é dois parâmetros Só que tá mudando Não ia ser mais fácil Desenhar Desenvolver meu código assim Sonando dois parâmetros só Como que eu consigo Colocar isso na prática Eu vou pegar Esse valor que tá aqui Vou falar assim ó Você vai ser um X E um Y Sei lá Qualquer valor Porque esse X Que tá aqui Ele vai ser diretamente Associado ao X raquete O Y que tá aqui Vai ser associado Com o Y raquete Mas ele também Vai ser o X Pro raquete oponente E o Y Pro raquete oponente Também O que vai mudar? Eu não posso mais Declarar esse valor Eu vou colocar esse aqui ó Eu acho que vai ser Vai dar problema isso aqui Porque eu não declarei Essa função Mas vamos tentar Ó Vamos testar esse código junto Será que vai dar certo? Deu Será que vai dar mesmo? Ó Tá batendo Colidindo Ó Tá funcionando Ó Mas Não tá funcionando aqui Eu acho Meu ator aqui ó Ó Ele tá entrando Por quê? Porque eu tô fazendo aqui Duas vezes ó Esse meu comando aqui Eu posso tirar ele Será que vai funcionar agora? Vamos testar Por que que tava funcionando Antes e agora não tá Marcelo? Por que que agora Tá funcionando E antes não tava? Porque eu criei meu código Duas vezes É E aí se vocês forem ver Essa função aqui Ela só fica verdadeira Quando isso faz E eu coloquei meu código duplicado Ou seja É como se eu invertesse o valor Tipo Menos com menos é mais Então falso com falso é true Sabe? Então aí começa a confundir o algoritmo Por isso que ele tá repetindo o código E aí a gente tem problemas Quando tem dois códigos fazendo a mesma coisa Eu apaguei aqui e corrigiu E aí se vocês forem ver Ó Essa função que tá aqui Ela pode fazer as duas Tá bom? Beleza? Ó Organizo o código Testo E boa Tá funcionando aí, ó Colisão da raquete Show de bola Ó Tô até bugando aqui Ó Arrumei um bug loucura aqui, gente Vamos tentar até reiniciar Isso acontece, tá? Isso é super normal Da bug É comigo mesmo Ó Ó Ó Mais parte Beleza? Ok Dúvidas aqui Alguma dúvida com relação É A aula para o seu aluno Desenvolver os códigos Juntos com eles E depois colocar isso em prática Tá bom? Não só assistir a alura Ok? E vamos juntos nessa Vamos estudar Vamos tentar desenvolver Vamos fazer com que o aluno pense nas possibilidades X raquete X raquete Y raquete Um monte de matemática aqui, gente Um monte Coordenada Y Sobe, desce Colisão Por que que tem colisão Por que que tem esse if aqui Por que que é um if Por que que é operador lógico Maior, menor Isso aqui tudo vocês sabem Beleza? Eu sei que é a realidade de muitos, tá? Mas eu certamente não acho que o problema é só computador, tá bom? Tem vários problemas aí Vamos lá, gente Próximo passo A gente vai criar a pontuação O que que eu vou fazer? Eu vou, nesse momento Desenvolver o meu código Né? Pra poder fazer com que É Ah, tem uma pontuação aqui Né? E eu não sei fazer isso Tá? Como é que eu vou procurar ajuda? Eu vou lá em referência Tá? E aí tem lá um comandinho Que vai ajudar vocês bastante Que é o text Tá? Tá aqui, ó Text Cadê? Aqui, ó Tipografia Loading and displaying, ó Text Beleza? E aí tem lá, ó Se eu colocar esse tamanho Essa palavrinha Vai aparecer pra mim Eu vou copiar esse código Que tá aqui, ó Copio Tá lá no site Vamos copiar junto, ó Copiei, ó Copiar Vou lá no meu código Opa Vou jogar ele em algum lugar Aqui Pode ser no começo Vou colocar bem no comecinho, ó Pra gente não ter erro E aí? O que que aconteceu? Pô, não aconteceu nada, Marcelo Vamos colocar isso aqui embaixo Vamos ver Se vai acontecer alguma coisa Aconteceu alguma coisa? Não apareceu meu Word Vamos tentar digitar Colocar no 100 100 aqui Eu acho que tá com problema É no FI Se a gente for ver O nosso código aqui Tem um fio Que é exatamente O que faz A coloração, tá? Então, por exemplo Ele colocou um Word E colocou esse fio aqui Eu vou adicionar um fio 255 Embaixo Fio 255 Vamos ver se vai aparecer agora Ou seja Vamos aprender juntos, ó Agora apareceu aqui a palavrinha, ó Ou seja, eu tava desenhando uma palavra Word Ou mundo Ó, posso digitar qualquer coisa Ó, apareceu É, mas tava com a cor preta Ou seja, no fundo preto Eu escrevi em preto Não vai adiantar, né? Então a gente tem que fazer isso Mas eu também posso Fazer as variáveis de pontuação Ou seja Ó, esse hit 2 aqui Já não tá funcionando mais Então a gente vai aqui em outro Meus pontos Igual a zero E aí eu vou colocar aqui, ó Meus pontos Será Que isso vai dar certo? Ó, desenhou um zero aqui Olha que legal Marcelo, esse tamanho dessa pontuação É muito pequena Ninguém enxerga Pô, como é que ele fez aqui, ó Ah, ele colocou um comando De tamanho de texto 32 Vou copiar e colar Vamos ver o que vai acontecer Ele colocou em cima do texto Então eu vou colocar em cima também Tenho lá meu zero maior agora Pô, funcionou, gente Ótimo E aí? Pô, isso aqui É a mesma coisa Que eu poderia criar uma função, né? Uma função placar Então, imagina aqui Que legal A gente fazer aqui Uma função escrita placar Abre e fecha de novo Abre e fecha de novo Pega esse código que tá aqui, ó Do comando da linha 25 até a 26 E corto Colo Tá bagunçado Socorro Organizar código Vai dar certo? Não vai Não vai Porque eu fiz Eu esqueci de adicionar função Ó, então eu vou lá Function Placar Abre e fecha Em organizar código Boa Vai funcionar? Vai Vai funcionar Marcelo, mas esse comando aqui Ele deveria estar lá em cima E não aqui embaixo Certamente O que a gente pode pegar Ó, vou pegar aqui meu comprimento No x E vou falar que é um Ele é 600 por 400 Então se eu colocar aqui É 200 por Algum valor Vamos ver aqui, ó 200 Ver onde vai isso Ó, tá aqui Mas esse 400 aqui Não é isso que eu quero Eu quero deixar esse 100 Então tá lá em cima Ah, pode ser 50 Cara, esses valores aqui Vocês vão ajustando Inclusive até o instrutor Faz de um jeito diferente E aí tem o meu placar E tem o placar do oponente também Como é que eu faço O placar do oponente? Novamente Mais uma variável Let Pontos Oponente Ó, zero Ó E a gente vai aqui E vamos adicionar Text Pontos Oponente 250 Será? Não, né? Mas vamos colocar esse código aqui Ponto e vírgula Vai fazer o mesmo valor Ó, inclusive deu até um Pontos oponente Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui Uau Pontos oponente Deu a mesma coisa Não é isso que eu quero Vou colocar aqui 300 Vamos ver onde que vai Mas acho que é 400 Pra ficar bonitão Hum Acho que tá centralizado Ó, tem até um rostinho aqui Ó Dois olhinhos E um narizinho Então tá aí Beleza? Temos o nosso placar Mas tá faltando A gente atualizar o placar Ou seja Toda vez quando o X Da bolinha Passar da minha raquete Vai contar a pontuação Né? Ou ponto meu Ou ponto do oponente Inclusive eu acho que fica Um desafio até Pra vocês pensarem É De como fazer a pontuação Com a colisão Aqui ó Se colidiu Ah não É o contrário Se não colidiu aqui Tem que fazer o ponto Né? Então como é que a gente Vai fazer isso? Ó Vamos lá Pontuação Então Pontuação Vou criar uma outra função Ó Tá Ponto e vírgula E vou criar mais uma função Então tá aqui Vou fazer mais uma função Função Pontuação Ó Pontuação Ó Opa Pode ter Caractere especial Temos isso E aí Como é que a gente faz? E o meu X da bolinha? Ó Se o X da bolinha Ele for Menor Que O X da raquete Pode ser que conte ponto Né? Mas eu acho que na verdade É um pouquinho mais complexo Que isso Porque tem um raio Lembra? Então por exemplo Imagina aqui ó É X bolinha Se ele for Aqui ó Tem que fazer um if X bolinha Por maior Do que Não menor Que o X da raquete Né? Vai ter que fazer a pontuação Então Aqui o X da raquete Mas esse valor aqui Eu tenho que considerar Que o centro dele é esse E na verdade tem que ser X da raquete Menos raio Pra contar a pontuação Então vai abrir aqui Fechar E a gente vai falar Que O meus pontos Vai ser É mais Mais Que é Nada mais é que isso aqui Gente O que significa isso aqui? Tá? Isso aqui é a mesma coisa Que meus pontos Mais um Vamos testar Eu acho que não vai dar certo ainda Mas vamos testar Ó Tava parado Porque eu não coloquei Vamos trocar aqui Ó Contou alguns pontos aí Né? Contando de 3 em 3 Ó Beleza Não tem problema Ok Eu posso fazer Mais uma coisa Deixa eu ver aqui Se funciona isso daqui Não funcionou Vamos ver aqui ó O que vocês precisam saber Gente Que tem algumas funções Que vai exigir muito tempo computacional Aqui Tá? Então pode ser que a gente tenha algum problema como esse Mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto Já já a gente vai olhar aqui na referência pra ver Aonde pode isso ajudar a gente Tá bom? Mas eu vou fazer do outro lado Ó Tá aqui dentro da pontuação If X bolinha Mais raio Agora a gente tá fazendo de lá Então tem o X mais o raio Né? Que tem aquela parcela Ela tem que ser Maior Tem que ser maior Isso Tem que ser maior Não Tem que ser Deixa eu pensar O X tá aqui Ele tem que Pra ele encostar Tem que passar do 585 Então se o X for maior do que 585 Vai voltar Então Maior E 585 Aonde tá o 585, Marcelo? Ó Y raquete do oponente Inclusive Que é Y raquete do oponente Mais o comprimento, tá? Então é como se fosse 595 Então eu vou colocar aqui 595 Tá? Vai ser E tá ao contrário É pontos Aqui é meus pontos Igual Meus pontos Mais um E aqui é a mesma coisa Vai inverter aqui, ó Pontos do oponente Pontos do oponente Fez 3 pontos Bateu Fez 6 pontos Vamos deixar aqui De um jeito Que faça a pontuação Não tem problema Fazer 3 em 3 pontos Não vou me preocupar com isso Vamos colocar aqui Cadê aquela função Que tava movimentando A minha raquete, ó Vou colocar aqui Mais 100 Menos 100, ó Só pra ele errar bastante Ó Fez também a pontuação E ele tá sempre subindo De 3 em 3, né? Beleza? Ó De 3 em 3 sempre, ó Né? Ou seja Tem alguma coisa de errado aqui Como é que a gente faz Esse código? Vamos olhar É As referências aqui Será que tem algum Timer? Alguma coisa? Como é que eu vejo isso? Delta Timing Enfim Vocês podem procurar Aqui Tem um monte de código Pronto Tá vendo que tem Esse abre e fecha Aqui toda hora? É exatamente As funções Que nós fizemos Né? Toda hora A gente tá fazendo isso Beleza? Ó Aqui as funções, ó É como se esse comando Que tivesse aqui Ele tivesse aqui também, ó Tá? É como se fosse Isso daqui Quer ver? Ah Eu não vou conseguir Mostrar isso Deixa eu ver aqui Na F2 Ah Será que eu consigo Ver isso? Tá mexendo O código aqui Vou achar Vou achar aqui Ah Não vou achar Gente Ah Eu queria trocar Esse comando aqui Tá vendo? Esse normal E adicionar Adicionar um Não se tocar Na borda volt Sabe? Pra ser a mesma coisa Eu queria editar aqui Mas eu não vou conseguir achar Oi Gasparinho Tudo bom? Vamos te ver E aí gente É Exatamente isso, tá? Só que A ideia É Pode ser um console.org Mas eu queria alterar lá O código, tá? Ô Luiz Eu queria trocar O rolê aqui Deixa eu ver se eu consigo Inspecionar Acho que eu achei, cara Acho que eu achei Ó Então tem o normal aqui, ó Eu vou É como se eu fizesse isso aqui Gente, ó Se tocar Na borda Volt Aqui Não entra Ó, tá vendo? Ah, consegui Ótimo Ó Tá vendo esse comando aqui, ó É como se eu tivesse criado ele Tá bom? Significa que isso aqui funciona? Não Eu acabei fazendo um miguezão aqui Mas é exatamente isso, ó É como se fizesse isso aqui Mas eu criei essa funçãozinha Ó Exatamente isso Tá bom? Beleza? Ó Mas Marcelo, você trocou isso pra sempre? Não É só dar um F5 aqui E tá tudo certo, gente Tá tudo resolvido Ó, tá o normal aqui de novo Beleza? E é isso, gente É É isso que eu queria ensinar pra vocês hoje Tá bom? É Fica aí de lição de casa A gente corrigir esse bug De subir de 3 em 3 Ó Tá subindo de 3 em 3 Exatamente de 3 em 3 Tá? E aí quando trava Faz alguma coisa Lembra lá no Squirt que a gente ensinou pra vocês Colocar um temporizador? Talvez seja essa a dica De como arrumar isso Beleza? Boa Essa aqui é O código da aula O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse código Porque eu acabei de fazer ele Né? Lembra lá Vou duplicar ele E aqui eu vou falar assim Ó, essa aqui é a live 8 Live 8 Código Finalizado Problema Problema Com timer E aí fica de Dica pra vocês aí Quem sabe numa próxima live Acho que na próxima live Eu vou tentar resolver isso Tá bom? Pra gente conseguir Destrinchar esse ponto Perceba que a gente fez Um monte de código Ó Se a gente for ver Cara O primeiro código que a gente fez Já tem 96 linhas Olha que lindo É muito legal, né? Nosso texto É como se o nosso texto Nosso código Tivesse Será que não tá contando Com o bate na borda Ela tá batendo na borda Do eixo Do eixo X Gasparinho E aí vai, ó Que é isso aqui, ó Tá aqui o código, ó O problema é que ele tá Contando 3 pontos Porque tá batendo demais Entendeu? Olha lá, ó O Emerson também, ó Conseguiu fazer Sem erro de contagem Emerson O que que você fez aqui Na pontuação? Mostra aí Vou corrigir Tá contando, cara Reduzir Experimentar Reduzir a bolinha Hum Será que a gente vai Diminuir o raio aqui Da bolinha O diâmetro 10 Será que vai funcionar? Tá lá contando De 3 em 3 ainda, cara 3 em 3 Não é isso Boa Ó Tá de 3 em 3 Eu poderia, inclusive Pegar essa minha pontuação E dividir por 3 Ela toda hora, né Quando fizer essa pontuação Já resolvo Mas não vou fazer isso Tem jeitos melhores De fazer Pessoal Era isso que eu queria Ensinar pra vocês Tá? Fazer de um jeito Diferente O nosso código aqui Ele tá Finalizado Ou seja, o nosso curso lá Do projeto do Pong Ai, desculpa O curso do Pong Tá pronto Então A gente pode já Pensar em outros conteúdos Próxima Próximo encontro A gente vai já falar De um conteúdo novo Tá bom? E aí Pensem também que Marcelo Cara, meu aluno Não tá entendendo isso aqui Tá muito difícil Tá complicado Será que eu posso Retomar esse conteúdo Mais pra frente? Acho que é uma oportunidade Muito legal Da gente fazer lá Isso na próxima live Tá bom? Como é que a gente faz Retomada de conteúdo Como é que a gente Avança Em outros Tenta ver se eles vão Entender Como é que a gente Consegue organizar Acho que é uma boa Beleza? Ah lá, ó X bolinha Placar 1 Placar 2 Ah, então eu tô Inventando aqui, ó X bolinha mais Ah, eu tô tentando Fazer umas coisas Meio loucas aqui, né? Hum, talvez seja Mais fácil Do que eu pensei, cara Né? Pensando se passar Da raquete Oh X bolinha Menos raio aqui E for X zero Acho que dá mesmo, cara Enfim Pensem aí Tá bom? Como é que a gente Consegue organizar O código Beleza, gente? Bom O que eu tinha Pra ensinar pra vocês Isso é hoje Foi E era pra Nossa, acho que eu me Confundi nessa frase, né? O que eu tinha Que ensinar hoje Vocês é isso Nossa, já me perdi até E Na próxima live A gente fala Um pouquinho sobre GitHub Tá? Exatamente Luiz A gente só aprende Errando A gente erra muito, né? Mas a gente aprende Muito também Aprende bastante Bom, pessoal O código Aqui Eu vou tentar Colocar ele na descrição Do canal Tá? Pra vocês verem Lá na descrição Do canal Não Na descrição Do vídeo, gente É Pra vocês verem O código Que tá pronto Lembre-se Sempre Tem dúvida Lá no fórum? Marcelo Meu Deus Meu código Não tá funcionando Gente Pega esse código Aqui, ó Que tá aqui Coloca esse link Lá no fórum, pessoal Scratch Mesma coisa Bota esse link Lá no fórum Porque senão A gente não consegue Olhar e ver O que tá errando Tá? Um outro jeito De também fazer O código Lá no curso, ó Pega aqui Fórum do curso Vocês vão lá No fórum do curso E aí vocês vão criar Um novo tópico Ó Novo tópico Eu vou digitar lá Ó Meu Deus Não consigo Não estou Conseguindo Fazer A pontuação Ó Vou fazer Vou jogar no fórum Esse erro aqui Pontoação Correta Do meu código Do Do placar Olá, pessoal Vamos fazer junto Uma dúvida no fórum Olá, pessoal Tudo bem? Estou Em uma live E o meu código Não Está Funcionando Olha O Ó Aqui o link da live Eu posso até botar o link Tá? Como é que a gente coloca o link? A gente faz assim, ó Isso aqui A gente abre e fecha E aqui fica o link, ó Do YouTube Tá? Eu vou até procurar o link do YouTube aqui, ó Procurar aqui Acho que vai ficar meio confuso aqui Mas eu vou colocar depois o link E aí eu vou pegar o código, ó Meu código Opa É Esse Eu pego o código Que está aqui Opa, cadê? Aqui, ó Ó É esse Tentei Fazer A Seguinte Lógica E aí eu posso colocar aqui, ó Esse comandinho aqui, ó Faz o código Inserir código E aí ele faz essas três Chavinhas E eu posso colocar Esse código Que está aqui Então eu pego esse código De pontuação Coloco aqui E aí Pronto Tem esse olhinho Que vai mostrar O jeito que eu vejo A pergunta É uma pré-visualização, ó Então está aqui, ó Olá pessoal Estou em uma live Ó Daí tem aqui o link Da live, ó Que eu não coloquei ainda Beleza? Ó O editor de código é esse E aí eu tentei fazer a código Aí, ó Tá vendo como aparece De um jeito diferente aqui Isso pode ajudar Tá bom? O código completo Vamos jogar o código completo Vou pegar o código completo Mas eu preciso também Estar dentro da chavinha aqui, ó Isso aqui Importante Inserir bloco de código E aí O instrutor que está lá Vai conseguir ver De um jeito muito melhor Ó Se vocês forem ver Aqui deu algum erro Deu algum bug Meu Deus Ai Que eu tentei Pera aí Vou ver Pré-visualização Tá ok Boa Ó Ó Depois eu coloco o link No YouTube Beleza? E aí eu publico Meu código, ó Envio pergunta Ó E aí está bonitinho Ó que fofinho Que fica o código aqui, ó No fórum Ó Perfeito Todo mundo consegue ver Tem aí inclusive a opção De copiar o código, ó O instrutor pode ir lá Pegar o código Jogar em outro lugar Testar lá no P5 Ver se está tudo certo Está funcionando Isso pode ajudar muito ele Tá bom E o link do projeto Também pode ajudar Porque qualquer um Inclusive com a aba anônima Ó Podem ver Vai estar lá Vai estar funcionando Ó Está aqui o código Beleza? E aí é só esperar alguém Pergunte Responder a gente Beleza? Ok Então Essa é a opção aqui, ó Agora mexer no fórum Boa? Então é isso, gente É Vou ficar mais Dois minutinhos Respondendo perguntas aqui Se vocês quiserem Perguntar Estou aqui Sem estresse Vamos que vamos Colocou com dois players Legal Mais alguma coisa? Bom Acho que é isso, né? Vou faltar Lembrando Isso aqui é uma formação Inicial, tá? A gente não está falando De nenhum encaminhamento Ainda de como dar aula A gente está deixando Vocês cada vez mais Confortáveis Com O Conteúdo Conteúdo técnico mesmo À medida que vocês Forem progredindo A gente vai Melhorar Muito É A parte Pedagógica Dentro da sala de aula Mas eu preciso Que vocês se sintam Confortáveis Com o conteúdo E gente Novamente Primeiro ano Da disciplina Não tem A gente vai errar A gente vai acertar É importante A gente corrigir rápido E aos poucos A gente vai corrigindo Beleza? O que eu preciso Dos professores? Eu preciso que os professores Estudem Se preparem São referências Dentro de uma sala de aula O professor Precisa estudar Mais que todo mundo Dentro daquela sala Enquanto o professor Não for a referência A gente tem algum problema Tá? E o conteúdo Não é fácil Não tem jeito A gente precisa Sentar A bunda da cadeira Testar 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 Treinar 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 Até dar certo E vai dar certo Tá bom? Tenho certeza Tem um monte De material De apoio Disponível Para vocês Feito Obrigado Gente Ah com certeza Marcia Você vai conseguir Final do ano Vocês vão tudo dar risada Tá? Da dificuldade Que vocês estão tendo Pode ter certeza Confia em mim Ano passado A gente fez isso Professor aí Dando risada Ai gente Eu chorava Na primeira semana E tava todo mundo felizão No começo é um pouquinho difícil Mas dá tudo certo Conteúdo é incrível Os alunos gostam As alunas Todo mundo Aprendendo a fazer um monte de coisa Que A gente tá Né? Utilizando há muito tempo E a gente não sabe Utilizar Criar, né? Acho que é o maior desafio É esse Aprender e criar Tecnologia digital Tamo junto Olha o Reginaldo Reginaldo Edenalva Márcia Ailson Adelino Emerson também Luiz Tá sempre aí Luiz Valeu Feito gente Obrigado, tá? Tchauzinho